Felipe Toys, e aí? Hoje eu disse que hoje não vai faltar, vou fazer esses gols. Vai fazer os gols? É desafio do que hoje? Pênalti. Pênalti? Vai ganhar hoje? Quantos gols você vai fazer? Tem seis chances, tem três bolas ali. Eu quero mil. Tem seis oportunidades e vai fazer mil gols? Quero ver, hein? E você? O que você me fala? Ele vai perder. Vai perder? Vai. Você vai ganhar. Quantos gols você vai fazer? Dez. Dez? Ai, meu amor. Vai perder ele, vai perder ele, vai perder. A treta de novo, gente. Treta não, gente. É de roteira. Treta não, gente. Calma aí. Galera. E você? Eu vou fazer todos os gols. Seis gols. Vou dar uma foto, eu já ganhei aqui, mas é fácil, né? E você? O que você me fala? Vai todo mundo aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Se eu errar, é por causa da minha força. Dá para que eu bota um pouquinho a mais. Mas vamos lá. E o goleirão? Vai defender. Olha, o goleirão já falou que ninguém vai fazer gol. Vai, Felipe. Preparado, Felipe. Vai, Felipe Torres. Olha. Pega a distância, Felipe. Senão você não consegue, hein? Partiu. O Felipe Torres foi a primeira oportunidade dele, hein? Partiu. O Felipe Torres bateu. Defendeu bem, hein? Não foi bom, não, Felipe. Descansa, Felipe. Fica, vai, descansa. Marca, onde eu estou? Pega o botão de onde eu estou aqui, ó. Aí, ó. Partiu, Felipe Torres. Bateu! Caraca, mano. Partiu. O Felipe Torres vai bater para fora, hein? Vamos lá, hein? Continuando. Mais três chances para o Felipe Torres para interar seis oportunidades dele, hein? Felipe Torres. Vai para mim? É, mais três. Vamos lá. É seis oportunidades para cada um, hein? Partiu. Felipe Torres olhou para a bola. Vai bater para fora. Pega a distância, Felipe. Aqui, ó. Onde eu estou, aqui, ó. Onde eu estou. Partiu. Felipe Torres pegou a distância. Bateu no cantinho. Sem chance para o goleiro. Fez sua dancinha ali para comemorar. A distância de novo, Felipe. Distância, Felipe. Onde eu estou? Distância, Felipe. Partiu. Tá bom. Partiu. O Felipe Torres levou para o ron da sorte. Vai bater na trave. É isso aí, Felipe. Foi bem. Foi bem. Vamos lá, hein? Pegou a distância já, hein? Vamos ver. Olha só. Pegou a distância. Bateu. Nossa, cara. Que lindo travessão, cara. Que lindo travessão mesmo. Já bateu. Não deu. Deu até para o goleiro não. Olha só. Olha só. Vai bater. Defendeu. É, tá animado, hein? Tá animado. Vamos lá, hein? Tá animado o cara, hein? Vamos ver. Partiu. Vai bater. Pegou a distância. Olha o gol, hein? Gol! É! O Vitoralenda! Vamos ver, hein? Vai pegar a distância novamente, hein? Partiu. Partiu. Vai bater. Caiu ali, cara. Pegou muito impulso, cara. Pegou muito impulso e até caiu. Vamos lá, hein? Vamos lá. Mais uma oportunidade dele. A última. Partiu. Bateu! É, mas fez um gol. Já tá ótimo, cara. Fez um gol. Tá de parabéns, cara. É isso aí. E aí? Vai destruindo o pênalti? Seis oportunidades, hein? Fazer uns três golzinhos aí. Vamos ver, hein? Partiu. Na oportunidade. Primeiro pênalti dele. Bateu! Defende o goleiro, hein? Vamos lá, cara. A animação, hein? Quero ver, hein? Acerteu! Partiu! Bota força nesse pé aí. Vamos ver, hein? Preparou, hein? Vai botar força no pé agora, hein? Parte. Olha o dedão. Olha o dedão! Nossa, cara. É, o chute... Que chapada, cara. Chute foi mó. Tá um a um, hein? Felipe Toys e o parceiro aqui. O cara no pneu é um gol ainda. O cara é fraco, Felipe Toys. O cara é fraco. Vamos ver. Vamos lá, hein? As últimas três oportunidades são, hein? Vamos ver, hein? Partiu. Últimas três oportunidades dele. Bateu! Defende o goleiro. Mais duas oportunidades, hein? Partiu. Olha só! Golaço! É, garante. O outro negócio tá igualado aqui, cara. Vamos ver a última oportunidade. Partiu. Bateu! Gol! É! Tá na frente, hein? Você tá na frente por enquanto. Vamos ver se você vai ganhar aí, hein? Sim, eu vou ganhar. Vamos ver. Tá na frente. Não, não. É aí mesmo? Chora não, filho. Chora não. Você acha que tá no mesmo lugar? Partiu, hein? Vamos ver aqui, ô. Prisma. Vamos ver, vamos ver. Partiu. Vai bater. No travessão já, hein? Logo de primeira. Bateu no travessão ali. Partiu. Já vai bater. No cantinho. Tentou ali. Não conseguiu. Vamos lá. Vamos pra terceira oportunidade dele. Partiu. Olha o gol. Gol. Gol dele. É isso aí, cara. Um já garantiu, hein? Um já garantiu. Mas ele tá na frente ainda, ó. Ele tá com dois. Tem que fazer pelo menos mais um pra empatar e mais dois pra ficar na frente. Vamos ver. Ó, porque por enquanto tem esse aqui ganhando, hein? E aí, como tá o coração, hein? Você acha que você vai ganhar? Você acha que ele vai dar conta de passar você? Dá não, né? É ruim. Será, cara? Olha, ele tem mais três oportunidades. Ele fez um gol já. Se ele fizer mais dois, ele já passa o C. Vamos ver, hein? Vamos pra oportunidade dele, então. Vamos ver. Falou que vai chutar pra fora. Vamos ver. Bateu. Golaço, cara. Já empatou com você. Já empatou, já. Já empatou. Olha só. Ó a tretinha aqui, ó. Olha só. O cara já empatou com você. Se ele fizer mais um, você já tá desclassificado, hein? Partiu. Vamos ver, Grisma. Vai bater, bateu. Lá pra mim. Vamos pra última oportunidade dele pra definir agora, hein? Pra definir, pra ele ficar na frente. Se não, fica empatado. Partiu. Grisma vai bater pra fora. É, ficou empatado. Tá emocionante o jogo, hein? Tá emocionante o jogo. Vamos ver, vamos ver aí, hein? Você sabe que você tem a responsabilidade de fazer três gols, cara. Você é o último aí. Se você fizer três gols, você já é o campeão. Eu ganho de volta. Você acha que eu não vou... Não vai ser fácil pra mim? Não, eu quero ver. Eu quero ver se você vai conseguir, cara. Ó, ele tá com dois. O Grisma lá também tá com dois. E se você fizer três? Eu ganho? Se você fizer três, você ganha, cara. Você já é o campeão. Mas vamos ver, cara. Vamos ver. Vamos ver se você vai ganhar mesmo, hein? Partiu. Primeiro a oportunidade bateu. Olha só. Um chute, um gol, hein? Um chute, um gol, hein? Hum, pra fora. Vamos ver, hein? Partiu. Dois gols, hein? Goleiro, todo tipo goleiro tá pulando. É, você prometeu uma coca pra ele, né? Você prometeu uma coca pra ele, né? Cadê a honra aí, velho? Ué, cura. Vamos pro lado, né? Pode ir. Ó, ó. Eu tô achando... Eu tô achando que tem coca no meio aí, hein? Tô achando que tem coca no meio aí, cara. Vamos ver. O goleiro fez nada, hein? Partiu, bateu. No travessão, hein? Mais duas oportunidades, hein? Vamos ver. Partiu, bateu. Pra fora. A última. É agora. Cara, é agora ou nunca, cara? É agora. Se você errar, empata e vai ter mais uma oportunidade pra cada um. Se você acertar, você ganha. Você já é o campeão. Partiu, hein? Vamos lá. Bateu! É, empate, cara. Três empatados. Mais uma chance pra cada um aí, cara. Mais uma chance pra cada um. É, já coloca as três bolas aqui. Deixa tudo aqui no lugar. Não, não, não. Você já tá desclassificado. Você fez um gol só. É só os três. Entre os três maiores que agora, hein? Vamos ver. Quem vai começar? Quem vai começar? Ele vai começar. Depois é você. Depois é você. É, lembrando isso aí, hein? Jogar na justiça, hein? Vai, goleiro. Vamos ver, pô. Pode ir. Ó, tá preparado? Eu tô. Não, goleiro. Vai, joga sério aí, hein? Vamos ver, hein? Defesa essa bola aí, pô. Partiu, hein? Primeira oportunidade. Bateu! Gol! O goleiro... O goleiro deu uma frangada lá, meu. Que que é isso, cara? É, galera. Agora, agora fica na responsabilidade de vocês fazer, cara. Porque se vocês não fizer, ele já ganha. Por culpa de quem? O goleiro, cara. O goleiro deu uma baita de uma frangada. Cara, foi frango isso, cara. Você assume? Assumo. Foi frango mesmo. Foi frango mesmo. Dá o que você ter defendido, cara? Na verdade, você defendeu, mas jogou a bola pra dentro do gol, cara. É, foi frango. Mas é isso aí. Fazer o quê, cara? Agora você vai defender? Vou. Ó, agora ele falou que vai defender, hein? Grisma. Eu falei, se goleiro, ele ia defender para dar meu rabo, é ele? Grisma, vamos ver, hein? Fazer, hein, cara? Você tem a responsabilidade de fazer, hein? Tem que fazer. Partiu. Vai bater. Não foi, não. É, já está desclassificado. Última oportunidade, hein? Vamos ver. Partiu. Bateu. Para fora. Ganhei. É. Eis o campeão. E eis os derrotados, olha. Eis os derrotados, olha só. Meu Deus. É isso aí, cara. Eis os derrotados, olha só. 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 Eis os derrotados, olha só.